É incrível como existem pessoas diferentes Olha essa pessoa aqui como é esquisita Mas eu aprendi que Deus não olha a aparência e sim o coração Quer saber? Vou falar com ele E aí cara, se você não tiver nada para fazer esse final de semana, aparece lá na minha igreja